Num tacho com 4 colheres de sopa de azeite, refogue duas cebolas picadas, dois dentes de alho picados, um tomate fresco pelado e sem sementes cortado em cubos e uma malagueta sem sementes picada. Tempere com pimenta. Adicione 300 gramas de arroz e teixe fritado. Junte 200 ml de vinho branco, o bisco e a água suficiente para prefazer 3 vezes a medida do arroz. Tape e deixe cozinhar. Numa frigideira com 3 colheres de sopa de azeite, refogue dois dentes de alho picados e acrescente 300 gramas de tamboril em cubos e 12 cabarões descascados. Tempere com pimenta e deixe fritar. Pique um bom molho coentros. Envolva os camarões e o tamboril no arroz e finalize com os coentros picados. Tchau. 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 Tchau.